Vocês ouviram essa música inédita da Marília Mendonça? Tudo vai ficar bem a música completa. O vento tá passando, a chuva já tá estiando e o sol voltou. Se quiser chorar, tudo bem. Meu ombro é seu travesseiro, meu corpo cobertor. Ninguém tá aí dentro da dor, mas diante do amor. Ela fica tão pequena, pequena, pequena. Não chore, não tenha medo, isso é normal. Pra quem é de carne e osso, não precisa fazer tanto esforço. Eu não sou diferente, também sou gente, já passei por isso. Se quiser passo de novo com você e se quer saber, esse é o segredo. Isso é normal coisa que a gente sente. Pequena, eu tô aqui pra cuidar da gente.